Oi mãe, eu estou aqui hoje na igreja, vim para a missa, vim pedir pela senhora, por nós também, já passei aqui dentro de Jesus no sacrário, agora eu estou aqui, estou me preservando a presença de Nossa Senhora e de São José, ainda está vazio a manjedoura, e Jesus ainda não, simbolicamente ainda não nasceu, mas ele já nasceu nos nossos corações, já nasceu na nossa fé, principalmente na senhora, que nós cremos que a senhora vai sair dessa, sã e sã, porque isso é apenas uma provação da nossa fé, a gente diz que tem fé, mas não provamos a nossa fé, então chegou a hora de nós provarmos a nossa fé, então mãe, eu creio, nossa família, creio, nós somos uma família de fé, por isso estou aqui, para pedir, vem Jesus, nasce, renasce nos nossos corações, renasce na vida da minha mãe, na saúde da minha mãe, nessa cirurgia que a senhora vai fazer, eu creio que a senhora vai sair dessa, amém, Jesus, amém, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Amém.